As categorias sub-17 e sub-20 de São Paulo já tem data para voltar às atividades. No dia 7 de agosto, os atletas e comissão técnica farão o teste da Covid-19. Aqueles que estiverem com o coronavírus serão afastados até se recuperarem. No dia 11 de agosto, todos os aptos a realizar atividades iniciarão os treinamentos em Cotia para as competições das categorias. Na última quinta-feira, a CBF anunciou o retorno dos treinos de base que ainda não tinha iniciado em 2020 por conta da pandemia do coronavírus. A primeira competição que o São Paulo disputará será o Basileirão Sub-20 no dia 23 de setembro. A tabela com adversários e horários, porém, ainda não foi definida. O CT de Cotia, nesse momento, serve de concentração para a equipe profissional, que fez dois períodos de confinamento. Por conta disso, todas as instalações já estão adequadas dentro das normas de saúde. Durante a paixação das competições de base, o São Paulo deu suporte a todos os atletas e não encerrou o contrato de nenhum deles. A torcida de São Paulo vive um difícil dilema neste fim de semana. A equipe da Diniz entra em campo neste domingo contra o Guarani do mesmo grupo do Corinthians. Caso o São Paulo perca para o Guarani, o Corinthians perde qualquer chance de se classificar no Paulistão. Os classificados do grupo seriam RB Bragantino e Guarani. Com isso, os sucessores são paulinos se dividiram na internet. Enquanto os uns consideram errado o clube entregar um jogo para eliminar o rival, outros levantaram a hashtag pedindo que o São Paulo perca a partida para eliminar o Corinthians. São Paulo e o Corinthians jogam neste domingo, às 16h. A equipe da Diniz encara o Guarani na Vila Belmiro e deve ter um time reserva. Enquanto o Corinthians encara o Oeste na Arena Barueri. O meia Daniel Alves concedeu entrevista ao comentarista Ale Oliveira do canal de Sola e falou sobre sua carreira na Europa, Seleção Brasileira e no momento do São Paulo. O jogador foi questionado sobre sua preferência entre Diniz, Guardiola e Tite. Diniz respondeu ao jogador sem hesitar. Daniel Alves e Guardiola trabalharam juntos no Barcelona. Entre as principais conquistas deles estão dois títulos da Liga dos Campeões, três campeonatos espanhóis, dois títulos da Copa da Espanha e dois mundiais de clubes. Ao todo foram 14 troféus em quatro temporadas. O meia que na seleção atua como lateral direito é o homem de confiança e capitão de Tite. A parceria rendeu a conquista da Copa América em 2019. Com Diniz, Daniel Alves ainda busca a primeira conquista. Se campeão afirmou sobre o que espera de São Paulo em 2020. Igor Vinícius será um dos jogadores reservas que serão esclados pelo técnico Diniz contra o Guarani neste domingo pela 12ª rodada do Paulistão. O lateral vai substituir Juanfran com desgaste. O São Paulo está classificado para o mata-mata e quer a vitória para garantir a melhor pontuação e o mando de campo no mata-mata. O time lidera o grupo C com 18 pontos, um a mais do que o Mirasol, segundo o colocado. Jogo muito importante. Estamos voltando de uma grande paralisação. O ritmo do jogo é importante para entrar no mata-mata. É muito bom estar jogando. Tive poucas oportunidades antes da paralisação. Nesse período de treinos pude me aperfeiçoar para entrar e dar o melhor. Precisamos muito terminar como 1º do grupo para no mata-mata. Definir em casa as partidas. Temos confiança total no elenco e podemos chegar lá e garantir a vitória trazendo o 1º lugar do grupo para o São Paulo. Estamos muito motivados para garantir a 1ª colocação para definir os jogos em casa no mata-mata. Finalizou. Tchau. Tchau.